Sabe quando você não tem liberdade dentro da sua casa pra nada? Nem pra falar, nem pra se expressar, nem pra pedir alguma coisa ou puder argumentar. Discordar, então, esquece. Eu nunca tive essa liberdade. Os meus pais, eles são aqueles pais muito protetores, rígidos, que não me permitem ir na casa de ninguém, ir em passeios escolares, ter senha no meu telefone. Aliás, telefone é só na hora que eles permitem, no momento que eles permitem, e mexer no aplicativo que eles permitem, que geralmente era no YouTube. Detalhe, tudo monitorado. Então, quando eu fiz por volta dos meus 12 anos de idade, eu sentia muita necessidade de me comunicar, de fazer amizades, de conversar. Eu tava ficando moça, eu tava começando a crescer, eu queria entender um pouco mais a vida de uma mulher, né? E o diálogo da minha casa foi um tabu. Menstruação, relação sexual, filho, isso nunca, nunca foi comentado na minha casa. É como se eu fosse criada dentro de uma bolha. Mas como a própria escola alerta sobre as coisas, né? A gente vai aprendendo sobre o nosso físico e toda essa parte biológica, eu ia entendendo e eu ia tendo curiosidades. Até porque desejos são aflorados dentro de um pré-adolescente. Curiosidade, né? 12 anos de idade, era a idade da curiosidade. Eu tinha uma amiga que ela era a minha melhor amiga da escola. E eu só podia saber lidando na escola. Meus pais nunca permitiram nem que ela fosse na minha casa, nem que eu fosse na casa dela. Então, eu amava ir pra escola só pra poder ficar com essa amiga, ter os meus amigos. Um dia, tinha um garoto, que eu tinha 12, e ele 17 anos. Ele era super gatinho. E eu queria muito saber o que era dar um beijo na boca. Eu queria viver essa experiência. Então, eu cheguei nessa minha amiga. Detalhe, gente. Essa minha amiga tinha 10 anos e tava na mesma série que eu. Não sei se foi ela que entrou antes ou eu que entrei depois. Mas ela era dois anos mais nova do que eu. E eu comentei com ela que eu queria beijar esse garoto. E ainda falei pra ela, você tem coragem de ir lá e falar pra ele que eu quero dar um beijo nele? E ela foi, porque ela era super desinibida. Ela era super corajosa. Totalmente diferente de mim. Porque na minha casa, eu não tinha voz. Então, imagina na rua, né? Não tinha voz de jeito nenhum. Então, ela foi lá e pediu pra ele. E ele super aceitou ficar comigo. E eu sempre fui, assim, uma morena muito gata. Um cabelo muito bonito. Sempre me senti muito gata, sabe? Sempre fui muito elogiada pelas minhas tias. Pelas minhas primas. Até mesmo pelos meus pais. Mesmo eles tenham os defeitos deles. Eles sempre falaram que eu era muito bonita. Inclusive, era uma das desculpas pra não me permitir fazer nada. Você é bonita. Você é mulher. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Aí, eu peguei e marquei com ele da gente ficar na quadra atrás da escola. Tinha uma quadra de futebol. E essa quadra, ela tinha uma sombra. Ela tinha uma casinha. Era super gostoso ficar lá. Nós marcamos de dar um beijo lá. E eu fui com a minha amiga. Eu fui pra dar o beijinho nele e tal. E quando chegou lá atrás da quadra, a gente veio e eu perdi o meu boca virgem, que todo mundo falava, que é o tal do beijar, né? De língua. E ele era super bonito. Então, foi aquela coisa mó boa. E eu, com 12 anos, já tinha um corpinho mais de moça. Eu já era mais mulher e tal. E aí, ele disse que gostou muito de ficar comigo. Perguntou se no outro dia eu não queria ir lá de novo e beijar ele de novo. E eu falei pra ele que tá bom. No outro dia, eu peguei e fui. Só que detalhe, eu não chamei essa minha amiga. Eu fui sozinha. Quando eu cheguei lá, ele veio e ele veio me puxando. Só que ele foi me puxando meio que pra trás de uma árvore, sabe? E ele começou a me beijar. Só que ele já veio com as mãos bobas. Ele veio me palpando, me pegando, me agarrando. E eu falei pra ele que não, tal, para, para. Não tô afim, não é assim, calma. Até porque, gente, eu era extremamente inocente de tudo. Eu tava dando meu primeiro beijo. Os pais nunca conversaram com ele sobre nada. Então, eu tava vivendo uma experiência. Detalhe, vivendo uma fanfic que a gente ia casar. Porque eu acho que quando a gente dá o nosso primeiro beijo, a gente tem essa ilusão que a gente vai casar com a pessoa, né? E aí, ele virou pra mim e falou, ah, eu quero ficar com você. Eu falei, mas a gente tá ficando. Ele falou, não, eu quero ficar de verdade. Eu falei, mas o que é ficar de verdade? Aí, ele olhou pra mim e falou, você não sabe? Aí, eu falei, não. Aí, ele falou assim, olha, você quer? Aí, eu falei, quero o quê? Aí, ele falou assim, ficar comigo. Eu falei, quero, eu tô aqui, né? Tô ficando com você. E aí, ele começou a falar, então, que ia dar tudo certo. Que ia ser bom. E nisso, ele começou a passar a mão em mim. Tudo eu falo pra ele parar. Até porque a gente tava numa quadra. Ele falou pra mim, calma, não tem ninguém. Ninguém tá vendo. Ninguém tá aqui. A gente pode ficar à vontade. E eu falei pra ele que não, que eu não queria. Mas, mesmo assim, ele começou a me tratar como se eu fosse uma boneca, assim. Me virava, sabe? Começou a, tipo, beijar minhas costas. E ele foi, desceu a minha roupa. E eu falei pra ele parar, que eu não queria, que eu não queria. E aí, ele acabou executando. Ele acabou ficando comigo. A gente acabou tendo relação sexual. Foi muito estranho na hora do eu. E eu falava pra ele parar. E aí, eu escutei umas risadas. E na hora que eu escutei essas risadas, eu fiquei morrendo de medo. De, 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 de ser alguém, ou os meus pais mesmo. E detalhe. Os meus pais, eles trabalhavam o dia inteiro. Então, mesmo que eu saísse da escola e fosse pra casa. Eles me ligavam. Me mandavam mensagem. Perguntavam pro vizinho se eu tinha chegado. Eles eram muito obsessivos comigo. Então, eu tinha muito medo dos meus pais saberem o que que tava acontecendo. Só que, como a gente ainda tava dentro do período de aula. Eu não vi problema de estar ali com ele. Porque eu sabia que ainda tava no meu prazo. Dos vizinhos não falarem que tinha algo normal acontecendo. Que eu não tinha saído, que eu não tava na casa de algum amiguinho, coleguinha. E detalhe. Eu nunca infringia as regras dos meus pais. Eu sempre fui muito certinha. Eu sempre cheguei na hora certa. Até porque meu pai sempre foi muito rígido. Eu já era proibida de fazer tudo. Então, eu tinha medo deles me proibirem mais ainda de fazer as coisas. Então, o pouquinho de liberdade que eu tinha. Eu não queria falhar com eles de jeito nenhum. Então, aquele momento, a minha cabeça só tava nos meus pais. Na hora que eu tinha que ir embora. Então, quando eu escutei uma risada. Eu fiquei com muito medo. E quando eu vi, tinha os quatro amigos dele. Olhando atrás da casinha que tinha. Que era tipo a casinha que ficava as bolas. As redes. Da quadra. De jogar. E eles estavam vendo o que a gente tava fazendo. E eu fiquei muito desconfortável. Naquele momento, ele tipo, parou. Porque minha roupa já tava baixa. Ele já tava colocando o negócio dele dentro de mim. A gente tava muito desconfortável. Eu tava pedindo pra ele parar. E ele não parava. Então, quando ele sai, ele falou. Calma, fica aí. Eu vou falar pra eles. Pra eles pararem com isso. Pra eles deixarem a gente em paz. Quando ele foi falar com os meninos. Eu aproveitei pra vestir a minha roupa. Sabe? E saí dali. Tentei ir pra outro lugar. Só que ele mandou os meninos embora. E me puxou de novo. E na hora que ele me puxou. Ele tipo, me segurou com muito mais força. Ele tipo, me prendeu. Na parede assim. Da árvore. Era uma árvore, né? E aí, enfim. Eu falava pra ele parar. Ele não parava. Eu falava pra ele que tava doendo. Ele disse que era rapidinho. Que já tava terminando. Que já ia acabar. E aquele nojento. Terminou o que ele tava fazendo comigo. E ainda a gente fez sem preservativo. E ele já colou dentro de mim. Que eu nem sabia o que era isso. Depois é que eu fui entender o que que era. Eu usei por conta do líquido branco. Que ficou em mim. E eu nunca vou esquecer dele terminando. E ele falando assim. Pronto, terminei. Pode ir. Tipo, uma coisa muito... Muito ríspida. Só que naquele momento. Eu não tinha entendido o que tinha acontecido. Na minha cabecinha. Eu vivi a ilusão de que tinha perdido a minha virgindade. Entendeu? E não tinha sido estuprada. Porque foi um estupro, né? Falando que não. Que tava doendo pra parar. Que tava desconfortável. E ele continuou. Eu não queria. E ele me forçou. Então, foi. Entendeu? Só que na minha cabeça eu não levava com isso. Porque como eu tava iludida. Emocionada com o que tinha acontecido. Acaba que eu saí de lá. E fui embora pra casa. E eu lembro que eu fiquei muito mal. Eu tomei banho. Eu me sentia suja. Eu sentia o cheiro daquele negócio. E eu ficava com asco. E eu fiquei muito mal. No outro dia, quando eu fui pra escola. Nossa. Todo mundo da escola tava sabendo. Ele tinha contado pra todo mundo. Que tinha me comido. E isso. Eu fiquei muito abalada. A minha amiga veio conversar comigo. E perguntou se era verdade. Só que eu. Naquela ilusão. De que tinha. Ai. Eu perdi a minha virgindade. Eu cheguei a contar. Ai. Eu perdi a minha virgindade. Tipo. Romantizando. O que tinha acontecido. Eu não te entendi da gravidade. Do que tinha rolado. Entendeu? Então isso. Me deixou muito confuso depois. Mas na época. É. Eu contava. E vi umas meninas. Mas é verdade. Você ficou. Que não sei o que. E eu me sentia tipo. A mulher. Eu me sentia tipo. A bambambam. E ficava tipo. É. Foi assim. Foi assada. E eu romantizava aquilo. Até pra eu não sofrer. Porque. De certa forma. Quando eu estava sozinha. Que eu colocava a minha cabeça na travesseira. E eu lembrava da cena. E eu falava pra ele. Não. Ah. Isso não é legal. Ele continuava. Eu ficava confusa. Será que isso tá certo? Mas isso não tá certo. Isso tá errado. Eu pedi uma virginidade assim. Foi bom. Não foi bom. Eu não queria. Eu não queria. Eu não sabia entender. O que eu estava sentindo. Naquele momento. Né. Até que. Todo mundo riu de mim. Todos os meninos da escola. Queriam ficar comigo. Chegava meninos. Pra ficar com eles. Todos os dias. Claro. Na intenção de me comer também. Né. E eu comecei a tipo. Me ausentar. E falar que não. E atirar os garotos. Mas tipo. Eu comecei a ser paparicada. Na escola. Em vez. De virar meio que uma piada. E tudo. Os garotos queriam tipo. Me cobiçar. Ficavam me chamando. Gatinha. Gostosa. Eu quero te pegar. Quero te dar um beijo. Eles me sexualizaram. E como eu era realmente bonita. Eu me sentia bonita por isso. E eu levei isso como uma coisa positiva. Até que um dia. A escola levou. Um sexólogo. Lá. Na nossa escola. Pra falar sobre a educação sexual. E quando a gente começou. A. Estudar sobre. Que o sexólogo. Começou a falar. Sobre o assunto. Que ele explicou. Como funciona. A perda de uma virgidade. Explicou. Como funciona. O nosso ímã. Qual é a idade. Mais apropriada. Quais eram as consequências. Disso. Que eu poderia. Engravidar. Com o que ele fez. Dentro de mim. Eu dei um desespero. Foi ali. Que eu entendi. Que a partir do momento. Em que a mulher fala. Não. E o homem continua. Até dentro de um casamento. É a busca. É o alto consumado. E eu fiquei muito mal. Mas eu fiquei muito. Mas muito. Muito. Avalada. E detalhe. A diretor da nossa escola. Ficou sabendo. De toda essa fofoca. E desse burburinho. Mas ela não fez nada. Ela não falou nada. Ou talvez. Essa palestra. Foi porque esse burburinho surgiu. E a gente nunca tinha ouvido burburinho nenhum. Então ela levou uma aula de educação sexual. Para orientar a gente. Mas conversar comigo. Conversar com os outros. Conversar com. Os nossos pais. Não aconteceu nada disso. É como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia. É que eu entendi. A gravidade. Do que tinha acontecido. Que realmente. Ele consumou o ato. Dentro de mim. Que eu fui abusada. Que foi forçada. Que eu não queria. Que não foi prazeroso. E que eu estava romantizando. Porque no meu inconsciente. Era mais fácil eu aceitar. Que eu queria. Do que eu aceitar. Que eu não queria. E fui forçada. Sabe? Mas isso pegou na minha mente. Durante muito tempo. Foi tanto tempo. Que isso pegou dentro de mim. Que eu criei um bloqueio gigantesco. Com qualquer tipo de relação sexual. Desde então. Eu tinha muito medo de me apaixonar. Muito medo de me aproximar dos garotos. Muito medo de querer ficar com alguém. Ficar sozinho com o homem no mesmo lugar. Falar não. E não ter voz. E principalmente os meus pais saberem disso. Porque o meu pai e minha mãe eram extremamente rígidos. Até hoje. Que eu sou uma mulher mais velha. De 20 anos de idade. Eu nunca mais tive relação com nenhum homem. Eu até tento me aproximar. Mas alguma coisa me prende. Eu tenho um bloqueio. Eu tenho um trauma. Eu tenho muita vontade de curar isso dentro de mim. E hoje eu vejo a importância. Das escolas darem aula. E principalmente dos pais dialogarem com os filhos. Essa foi a história de como eu perdi a minha virgindade. E de como eu romantizei algo. Que não era pra ser romantizado. Era pra ser denunciado. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Sabe uma das coisas que mais pegam. Dos pais não conversarem com os filhos. É que tem muitos pais que quando passa caso de abuso, de estupro na televisão. Muitos se posicionam culpando a vítima. Então quando um filho é uma vítima. Ele tem mais medo de contar pra um pai. Exatamente porque ele sabe que o pai vai culpar ele. Porque se o pai culpa uma vítima da televisão. Vai culpar a filha também. E dentro desse contexto. Muitos pais acabam não dialogando com seus filhos. E muitos pais também não dialogam com seus filhos. Porque tem medo de tirar a inocência. De antecipar um assunto. Mas a verdade não, gente. A verdade é que quanto mais cedo você conversa com o seu filho sobre o seu corpo. Sobre permissão. Sobre regras. Meu corpo, minhas regras. Não me toca. Eu não quero. Mais cedo essa criança consegue se proteger de um abusador. Que consegue manipular. Que consegue enganar. Que consegue mentir. Que consegue transformar a vítima em culpada. E a maioria das vítimas se sentem culpada. Então é muito importante nós falarmos sobre isso. Eu, Paula, fui convidada para ser embaixadora do Instituto Réping. Logo a gente vai estar postando aqui no meu canal. A gente vai estar falando muito mais sobre isso. Dentro desse instituto, gente. Nós vamos ter braços com psicólogos, psicanalistas, sexólogos, terapeutas. Pessoas que são apropriadas para atendimento de vítimas. E eu vou estar trazendo tudo aqui para vocês. Porque se você foi abusada sexualmente, você pode me contar a sua história. E se você sente que você ainda é traumatizado e precisa curar isso. Eu vou deixar também os contatos de quem você pode pedir ajuda. Por enquanto vai estar na descrição para vocês entrarem em contato. Para vocês procurarem ajuda. Para vocês entenderem mais sobre o assunto. Para vocês não se sentirem sozinhos. E se caso for necessário fazer uma denúncia. Se você quer fazer uma denúncia anônima. Você pode descartar sem e fazer uma denúncia. Se você também teve uma história muito triste sobre perda de vigidade. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Que eu aprendi esses dias no podcast que eu estou apresentando. A vigidade tem que ser prazerosa. A vigidade é uma coisa gostosa. Ela tem que ser boa. Ela tem que ser relaxada. Ela tem que ser incrível. Se você está nervosa. Você não está preparada. Se você está sentindo dor. Você não está preparada. Se sua mente está em outro lugar. Você não está preparada. Se o outro está te forçando. Você não está preparada. Se é porque o outro quer. Você não está preparada. Ah, sangrou. Porque não era para ser na hora. Porque o que eu aprendi. É que o nosso imen. Ele é elástico. Passa a cabeça de uma criança. Ele abre. E ele fecha. Então se sangrou. É porque rompeu. É porque machucou. É porque foi forçado. Entendeu? É porque não teve delicadeza. Então é muito importante nós falarmos sobre perda de vigidade. Eu quero trazer um vídeo único aqui no meu canal. onde a gente fala mais sobre isso. Onde a gente explica como funciona uma perda de virgindade. Para alertar vocês. Trazer para vocês um formato ideal para vocês. Primeiro, antes de consumir o ato. Vocês se prepararem emocionalmente. psicologicamente e fisicamente. Para quando for o momento. For uma boa experiência com o final feliz. Vocês estão na época que eu estou de laranja. Todos os vídeos do meu canal desse mês. Eu vou estar com essa roupa. Porque o Maio Laranja. É exatamente o mês. Em que nós combatemos a sexualização e exploração de crianças e adolescentes. No Brasil. A cada três crianças. É abusada sexualmente. Por dia. A estatística é que meio milhão de crianças são abusadas por ano. E só 7,5% realmente denuncia. Chama as autoridades. Então, é muito importante. Assim como outubro rosa e novembro azul. Nós começarmos a falar sobre o Maio Laranja. Se conscientizar. Paz. Educação sexual. Parte através de você. Falar com seus filhos. É prevenir com que um assediador consiga ultrapassar os limites dessa criança. Se você vê que o seu filho caiu rendimento na escola. Começou a mudar o comportamento repentinamente. Não está querendo comer. Se tornou muito agressiva. Dá água para o vinho. Está com feridas e machucados. Está se sentindo para baixo. Está tendo síndrome do pânico. Se aquela criança mudou o comportamento. Analisa. E, gente. É 71% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil. Parte de pessoas dentro da nossa casa. Pessoas dóceis. Pessoas boas. Pessoas amáveis. Pessoas amigáveis. Pessoas que nós confiamos. Ah, então nós não podemos confiar em ninguém? Não podemos confiar em ninguém. Mas é claro que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar com os nossos filhos. Então, é dialogar com os nossos filhos. São quatro regras. Ah, primeiro. É ensinar a criança a falar. Não. Não pode tocar. Se o agressor não respeitou. Pede para essa criança gritar. Não. Se esse agressor continua. Pede para essa criança correr. Se essa criança não conseguir correr desse agressor. Ensina essa criança a se comunicar com alguém que ela ama. Que ela tem confiança. Que acredita nela. Uma tia. Uma professora. Uma avó. Que abraça. Que essa criança se sente segura. Precisamos falar sobre isso. E eu espero que o Mai Laranja passe a ser um assunto mais falado dentro do nosso país. Eu, como criadora de conteúdo digital que dou voz a vítima, estou aqui fazendo o meu papel. E eu peço a vocês. Para vocês usarem uma roupinha laranja. Postar uma foto no Instagram de vocês. Fazer uma movimentação na internet. Postar prints. Entra no meu Instagram. Compartilha o que eu tenho postado lá sobre. Abuso sexual e infantil. E vamos dar voz a essa causa. Manda sua história no Stories. Canal digital. BalaRubasB.com Curta, comenta e compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.